Um acidente gravíssimo marcou a noite desta última sexta-feira, acidente que terminou na morte de duas pessoas e segue em estado grave internado uma criança de apenas dois anos de idade. A reportagem com a jornalista Milena Martins. O trágico acidente foi registrado por volta das 11 horas da noite da última sexta-feira, no quilômetro 515, nesta reta entre as cidades de Caratinga e Obaporanga. O acidente envolveu três veículos em graves colisões. Duas pessoas morreram e mais nove ficaram feridas. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelos bombeiros voluntários de Caratinga, este gol abateu de frente com este Fiesta com placa de Iuna Espírito Santo. As duas vítimas fatais estavam no gol. Tratam-se de Marco Antônio Barbosa, de 24 anos, e José Roberto Fernandes, de 43 anos. Marco Antônio morreu com o impacto da batida. Já José Roberto foi socorrido ainda vivo, mas faleceu a caminho do hospital. No gol estavam Rosemary Ferreira Moraes, de 30 anos, Amanda Caroline Rodrigues, de 15 anos, e Matheus dos Santos de Moraes, de apenas dois anos de idade. Rosemary teve ferimentos leves e foi levada para a Casa de Saúde de Caratinga. Amanda estava levemente ferida e foi levada ao pronto atendimento municipal. Já a criança de dois anos, segundo informações do PAN, teve que ser transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, devido à gravidade dos ferimentos. O Fiesta estava sendo conduzido por Valtair de Souza Cardoso, de 40 anos. No veículo também estava Antônio Carlos Silveira, de 42 anos. Os dois sofreram apenas ferimentos leves e encaminhados ao PAN. Já o terceiro veículo envolvido no acidente, uma Paraty com placa de Caratinga, estava sendo conduzida por Anderson Luiz Silveira. Também estavam no veículo Rosemary Ferreira dos Santos, de 30 anos, Maria Anália Ferreira dos Santos, de 60 anos, e Vanderlei Cacimiro Alves. Todos sofreram apenas ferimentos leves e encaminhados ao PAN. Segundo a polícia, a Paraty teria batido na traseira do Gol, quando houve a batida frontal com o Fiesta. Chegou ao local, deparamos com os três veículos e realmente havia vítima encarcerada, sendo um condutor do veículo Gol, o Marcos, sendo vítima fatal no local. E havia mais três ocupantes dentro do veículo, sendo uma criança de dois anos, uma senhora e um rapaz. Prestamos atendimento cabível aos mesmos, conduzimos os mesmos por ponto de atendimento. As vítimas do Gol ficaram presas entre as ferragens e o resgate, segundo os bombeiros, durou aproximadamente duas horas. Devido ser uma ocorrência dessa natureza, os ocupantes do veículo, do carro encarcerado, então nós tivemos que utilizar o nosso equipamento desencarcerado. Para fazer a retirada das ferragens que se encontravam sob a vítima, então é um trabalho muito delicado e demorado para estar fazendo esse procedimento com segurança no local. Na manhã desta segunda-feira, entramos em contato com enfermeiros da Casa de Saúde de Caratinga, que informaram que Rosemary recebeu alta neste último domingo. Também entramos em contato com o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As informações são de que o filho de Rosemary, Matheus, de apenas dois anos, está sendo submetido a diversas cirurgias e seu estado de saúde ainda é grave.